É um instrumento réplica. É um instrumento, é um baguete a merenteza. É um instrumento que tenho que afinar o bordão. O que é que isto tem? Desde logo tem um folo que vocês conseguem perceber que era um animal. Tem duas patinhas à frente. Tem um abdómen e uma cabeça. Só que este gueto não é uma causa de animal, porque eu já não uso isso. Isto é um folo de córtex que imite na forma do animal. Tem tudo o que uma gaita de foles tem de ter apenas e é. Um infurfulador, neste caso. E já agora, porque é gaita de foles ou gaita de foles? Esta só tem um folo, então é uma gaita de foles. Mas há gaitas em que a infurfulação, ao invés de ser pela boca, é a partir de um folo mecânico, tipo folo de areia, que se coloca debaixo do braço direto. E isso será uma gaita de foles, ao invés. Neste caso, tem um, uma circulação vocal. E depois tem a parte melódica, que se chama ponteiro, a partir de onde eu posso executar a harmonia, e uma nota pedal. E isto é uma remuniscência diabó, som contínuo. É uma nota que faz a base da harmonia, afina duas oitavas abaixo da nota básica do ponteiro, e que harmoniza com todas as notas. E eu vou ter que afirar uma ideia. E não é bem. Porquê que alguém inventou a gaita de foles? Por uma questão lógica, ao acrescentar este pulmão ao corpo humano, do meu processo natural da respiração, eu reciclo o ar que respiro aqui dentro, e posso tocar de uma forma contínua. Se eu tocasse isto na boca, como tocar com os gregos ou os romanos, eu não só deformava as bochechas, porque eles tinham até umas máscaras de couro para não deformarem a fase, como tinha que fazer uma coisa muito difícil de fazer, que se chama respiração circular. Que é o que fazem os agorígenes da Nostal, e o que fazem os educadores de algum tipo de... os Laomedas, ainda da Cecília da Córcega, da Córcega sobretudo. E isto é muito complicado. Portanto, é lógico, quando tem uma dificuldade, ou na história da humanidade sempre que há uma dificuldade, vem alguém e inventa uma solução. Isto é uma solução para evitar a destruição circular. Agora, eu vou afinar o bordão do ponteiro, e executar um pequeno trecho, só para vocês ficarem no ambiente da Gaita Mirandesa. nem se vocês acham sembringen. Ainda de a misericórdia Ainda de a misericórdia E a misericórdia Em cumprir Ainda de a misericórdia Em cumprir E a misericórdia É corretante O que você vai ser Mirandum, toda a gente conhece, porém, cá está a sexta, reparem-te, eu agora vou tocar o mirandum, em vez de tocar a mirandesa, vou tocá-lo como se fosse tocado numa escala menor que o frete, portanto, eu vou dar a sexta menor, em vez de dar a sexta menor. É completamente diferente, ou seja, passamos a tal momento de luz para um momento de melancolia total. Eu também posso mudar, neste caso, também posso fazer a experiência de eu tocar e mudar de moda e tocá-lo todo em maiores. Agora vamos ver o que é que se faz. . 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 completamente diferente. E agora vou voltar a tocar o original para só a miradete. Ok? Podia estar a tocar outra música em qualquer, como por exemplo. E assim sucessivamente. No fundo, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a tocar um instrumento, reminiscente de outros. Porventura, com uma escala, construída a partir de uma intuição humana, e o que eu estou a tocar é uma música mediática. Estou a seguir um modo que é mediático. Mudando de ambiente. Isto é um instrumento de réplica. E viram o que é que eu consigo fazer com ele? Eu consigo tocar vários modos com outras digitações. Que é que faço, não é? Estão em cima de um instrumento tão primitivo e tão limitado com isso. Ah! E ainda podia fazer outra coisa. E ainda podia fazer o que fazia ao mestre Pascoal. Vamos lá ver se eu consigo. Isto agora tem a ver com a afinação dos espalhões, etc. Vê se eu consigo pôr isto a tocar aqui. Mudou o modo. Ok? Quero que fazia ao mestre Pascoal. Pronto. Isto traz juntas. Agora vamos um bocadinho até ao minho. Porque o nosso minho sempre tem que ligar à Galiza. E já agora, porquê é que nós achamos que a Galiza é a terra das gaitas e Portugal é a terra das violas? Nós temos, pelo menos sete tipos de violas elencados. Por exemplo, a Galiza fez uma coisa que se cada um devia ter feito, que foi dar as gaitas. Não tinha um lentejão. Nunca ninguém pela cabeça se chamou lá para chamar campanissa a viola. Ninguém dizia, olha chega-me a campanissa. Chega-me a viola. Assim como toéira, não me odiava, etc. Mas aquilo foi um problema de sistematização. A verdade é que as violas, há mais dentistas, eram os instrumentos da demoreza. O povo tocava ganho e a demoreza tocava cornalfares. Com o advento dos descobrimentos, com o comércio, ao contrário da Galiza, e permaneceu-se sempre numa sociedade rural, profundamente rural, em Portugal ascendeu uma nova classe chamada burguesia. E a burguesia, obviamente, quer fazer a imitação não daquilo que é o povo, quando vem. A burguesia almeja a empresa. Então qual é o instrumento que a burguesia vai eleger? E, portanto, nos burgos, no Porto, em Braga e que Limbra, começaram a aparecer violeiros, construtores de violas. E como não havia internet, nem as comunicações eram como são muito boas, o arquétipo da viola de Aranha é transformado regionalmente, consoante as várias escolas de construtores. Dá origem às violas do tipo de Braga, às violas do tipo de Amarante, às outras que foram para as ilhas, nos Açores, às violas da terra, às violas da Aranha, etc. E, portanto, em Coimbra elaboram-se, ficam mais bonitas, mais ricas, mais decoradas, etc. No caso das beiras adquirem ou mantêm dois bordões, pães curtos, permitem fazer outras ornamentações. No caso do Alentejo, conseguem um tipo muito tradicional, muito pouco evoluído das violas, mas que servem perfeitamente para continuar a acompanhar as maldinhas. E, portanto, os desenvolvimentos regionais dão origem à construção de várias escolas de instrumentos e, quando chegam ao século XX, esses instrumentos, embora tenham na mesma origem o seu ancestral ao mesmo, eles já têm aviéis diferentes, já têm morfologias diferentes, até organologias diferentes. E, portanto, há que os classificar. As gatas na Galiza permaneceram em uso do povo e foram até motivo de afirmação identitária, nomeadamente aquilo que, eventualmente, mais contribuiu para que elas fossem assumidas como fator identitário, foi a proibição de tocar a gata de futebol que foi feita de futebol francês. No momento em que se proibiu alguma coisa, essa coisa passa a ser um fruto proibido, passa a ser apetecido. Portanto, nós cá evoluímos para as violas em abandono das gatas, porque as gatas eram um instrumento popular-ruxo, e nós agora somos burgueses. Na Galiza não foram assumidas como fenómeno identitário. Agora, não é antes do século XVIII. Havia tantas gatas em Portugal que mobilizou mais, tanto que nós temos muito mais informação bibliográfica e muito mais informação documental. Nós temos coisas que não lembram de água. Nós temos na Torre do Tomre um livro, que é a descrição do casamento da da Catarina de Provença, com Carlos II de Inglaterra, e a descrição da viagem desde que saiu do terreiro de paço até que chegou para Londres. E a dar de paço está lá escrito que ela levou com ela, não só o chão e o garfo, como é que a gente sabe, levou com ela doze gaiteiros e dez charabeleiros, sendo os gaiteiros a preferência da rainha. Portanto, nós exportamos quem tem a experiência de Inglaterra. Isto está escrito na Torre do Tomre. Ou seja, nós temos descrições da rainha de polóxicas que não lembram de água. Bem, vamos então afinar isto, só para vos mostrar as inovações que é aqui. Abertura 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 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11. Portanto, tenho aqui dois bordões a tocar. O primeiro bordão mais grave toca duas oitavas abaixo do ponteiro. O segundo bordão toca uma oitava abaixo do ponteiro, ou poderia substituir esta peça de forma mais comprida e tocaria em acorde quinta, conforme o filme de 1937. Viram que eu abri, fechei, rodei, é o tal dispositivo que não se vê, que aqui está, que é uma invenção minha e que vem dar ao gaiteiro a possibilidade de manobrar o instrumento, tocar só com um bordão, tocar com os dois, ou até, neste caso, calar os dois. Neste caso, vou tocar os dois para afinar um outro bordão que aqui tem, que é um bordão consonante com a quinta do ponteiro. A tal quinta do piano. E aí E aí Amém. É um instrumento que traz-nos ao ambiente completamente diferente. Está noutro modo, ou seja, neste caso está num modo muito maior ou perfeito. Embora eu, através da digitação, possa ouvir as terceiras menores e as sextas menores, mas o modo natural deles, a tocar em aberto, é o modo joio. Obviamente, pode haver quantos instrumentos, quantos que eu quero é construído. Estes dois são dois instrumentos representativos do Norte de Portugal, dois ambientes completamente diferentes, um instrumento mais primitivo e um instrumento mais evoluído. E pronto, é o que eu faço. Aplausos Qualquer dúvida, tem-nos que é uma pesquisa de maçadores? Mas estes são dois instrumentos de maçadores. Como? Está para ver o Zé. Olá, como é? Não, estamos a ganhar. Muito Zé. Qualquer dúvida que caiu, diga-me. Só um comentário. Este sempre foi um instrumento que impactou pelo som e é um instrumento que tem uma sonoridade perturbadora. Talvez seja por essa razão que é adotado nos exércitos ingleses, nomeadamente australianos, etc., como um instrumento de guerra. O que é adotado como instrumento de guerra é um instrumento inventado no século XIX, que sim, de facto. Essa é a grande diferença que nos separa dos britânicos neste ano. Isto é. É. Porque, para nós, isto nunca foi um instrumento de guerra. Não temos nenhuma espécie de tradição deste instrumento, nenhum instrumento de guerra. É muito antes que o contrário. A Gália de Portugal é um instrumento ou de liturgia. Nós temos repertórios, a Gália de Folos, a todas as partes da liturgia, até a Gália de Fol ser proibida nas igrejas. Mas também quando foi proibida já havia ordens de todos. E, portanto, já não era precisa. Enquanto foi precisa, foi adotada. E, sobretudo, de festa. Enquanto de festa é instrumento de bairro, instrumento de paz. Para nós isto é instrumento de paz. Para eles é instrumento de guerra. E aí está a grande diferença. Mas é um instrumento de guerra muito por virtude. Claro, dos regimentos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, mas sobretudo da Hollywood. Hollywood tem um efeito incrível na difusão dessa mensagem. Até porque não há uma guerra na Escocesa. Há cinco tipos de guerra, se for no mínimo, na Escoça. E só aquilo é caracterizado com essas finalidades. Porém, são os status militares e aquelas coisas que são mais impactantes e dão mais nas vistas. Mas isso tem muito a ver com o fenómeno de difusão ao livro desta. Eu não sei. Esse é um ponto de vista. Eu interpreto isso como a capacidade que o instrumento tem de simultaneamente, através dos corações, ter um grado profundo que chega a um quilombo de distância. E os sons tendencialmente mais agudos, os mais irritantes, que são rapidamente absorvidos na sua imediação. Portanto, deixam uma mensagem ao seu grupo e ao mesmo tempo que nós estamos aqui. Sim, claro. Enquanto o instrumento de documento faz sentido, por exemplo, na trânsito e outros. Exatamente. Não vai-nos usar com tronco, mas pelo menos... Simples a barfa rapidamente. Exatamente. A não ser que tenham... Exatamente. Os instrumentos mais antigos, que são os mais agudos, normalmente não tinham uma vocância sonora, como este consegue ter. Exatamente. Eu também... Por isso é importante. Em ambiente fechado. Estes são instrumentos para tocar agora. Exatamente. Ou então em grandes espaços. Exatamente. Ou então em grandes espaços. Exatamente. 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 Este instrumento é ouvido. Me cansa muito. Eu não posso dizer que eu fui a Belmonte a tocar na missa dos 516 anos de desempenho no Brasil. Justamente com a questão do Guerteiro, que era à estrada, etc. Mas o padre não estava muito pelos ajustes com a comissão organizadora daquilo que foi proponhido por aquela trilogia sobre os escurimentos, o João Laga. E então veio até comigo e disse, mas o senhor vai tocar, mas vai tocar depois da missa. Eu não quero que alguém esteja na missa. Que isso... Ainda... Ainda bebido e tal. Pronto. Isso tudo bem. Então, quando você quiser. Chegamos ao fim da missa. Ele fez-me sinal. Eu tinha ensaiado. Ele havia lá um órgão na igreja. Ele fez apenas as notas de acompanhamento básico dos acordes. E quando ele soou muito bem. Ele fez um pouquinho de elevação da hóstia. Um tempo de transmissão. Um tempo de tremendo. E quando aquilo acabou e ficou que eles se usam a fazer aquela reverberação da igreja. O padre veio até comigo e disse. Ai, filho tão bonito. Não se importa de tocar outra vez. Porque, de facto, na altura eu ouvi uma gaita com uma corda de quinta. Soou tudo muito bem, de facto. Estava perfeito. Pronto. Mas era assim. Não havia órgãos. Era a gaita que fazia, digamos, a música. O baixo contigo que está aqui. O baixo contigo que está aqui. Exatamente. Exatamente. Professor Votajar, muito obrigado pelo convite. É magnífico. Eu não sei. Eu não percebo nada disto. É porque eu não estou ouvindo. Estava assim. O senhor aqui uma gaita perfeita. Este desenho é seu. Está aqui. E fascinado. E se quiser ir à minha oficina construir isto. Você percebeu isto também perfeito. Já fiquei fascinado. Ou pelo menos muito interessado. Quando foi na nossa conversa. Lá em Lisboa. Gostava-te a fazer uma pergunta que não tem absolutamente nada a ver com as vetas de fotos. Mas tem a ver com a música de tradição oral. Não sei se... É que há uma ideia do Sardinha. Daquele... Sim, eu conheço. Do Sardinha de todos os vetas. Que também virá cá fazer uma palestra sobre a tradição, a música de tradição oral. E em particular depois se cumpriu com o fato. Porque ele tem a ideia de que há uma ligação qualquer. E até publicou naquele livro grande. Que eu não tenho. Felizmente já se escutou. Mas tinha acompanhado uma série de CDs. E algumas dessas músicas que estão no YouTube. E eu tive um vídeo. E de facto aquele tem um certo andamento. Agora a pergunta é... Não sei se está completamente fora do tema de hoje. Mas... A pergunta é qual seria a sua opinião. Se... Se trataria de uma influência do fado ouvido pela rádio. Pelas populações rurais que depois atontaram naquele modo. Ou se ao contrário. De facto ele terá a razão e o fado. Ao pelo menos certo tipo de fado. Tocado na cidade. E que acabou por chegar a todos os sítios. Não é? No fundo tem alguma coisa a ver com a tradição musical oral portuguesa. Portuguesa. Portuguesa em geral, não é? A música é das formas mais antigas de expressão. Quer dizer. Eu estou convencido. Qualquer um sabe isto. Que desde até a história. Assim como o ser humano pintava as figuras que pintava ou escrevava. Que também tocava. Não é? Eu não tenho dúvidas que a música é anterior à oralidade. A linguagem. A música é assim. O que nós chamamos de ideofones. Nós temos instrumentos caracterizados em quatro famílias. Os ideofones. Que são os que produzem a sua produção. Os membranofones. Os membranofones. Os que vibram através de uma membrana. Os cordofones. Os membranofones. E os aerofones. Que imitem som através de órgãos. E quando o ser humano pegou em dois pausas. Duas pedras. E se pôs a fazer isto. Isto é música. E isto necessariamente é anterior à linguagem. Porque o simples ato de bater uma pedra na outra. Para realizar um objeto. Ou atirar uma pedra e produzir um som. Que se diz. É música. Portanto. Não tenho dúvidas que a música é professora da linguagem. Não tenho dúvidas sobre isso. Quanto às origens do fato. Se quer me diga a tua opinião. Eu acho que isto é fantástico para que diversos especialistas e investigadores como o Sardinha vendam dúvidas. Portanto. Porque na realidade. Podem andar todos a discutir. Vão ter todos razão e nenhum vai ter. Quero-me dizer para mim isto o seguinte. Quanto mais nós alargamos o nosso espectro de conhecimento em relação às coisas antigas. Mais a noção de origem é difusa. Vamos explicar como encontrar a doutora da lei. Eu sou português. Não tenho dúvidas sobre isso. Sou português. Estive de Porto. Guarda-se. Cresci aqui. Portanto. Sou português. Se eu me lembro de uma senhora que emigrou para aqui fugida da Alemanha em 1933. Casada com um senhor que fugiu para a Alemanha em uma família que veio do interior da Rússia. E, por sua vez, essa pessoa que chegou aqui em 1933 é sempre de uma família que saiu daqui para mostrar para almoçar com vocês. Portanto. As misturas e as miscismações culturais são tantas e de tal hora que é muito difícil e cada vez mais dizer isto para a origem daquilo. Quando nós ouvimos, e eu tenho essas gravações todas, desde o curto singular até à atualidade, esforço-me por manter a minha biblioteca de Marcolhas atualizada. Tenho inclusivamente coisas que não estão editadas, como são, por exemplo, as gravações do Padre Mourinho de Miranda, que me foram passadas abaixo de uma pente que eu não posso divulgar. E outras tantas que há. Quando começo a ouvir aquilo, quando começo a ouvir aquelas senhoras a cantar, percebo que há ali coisas que são, e em alguns casos, muito anteriores ao fenómeno fado. O fenómeno fado enquanto produto é uma coisa de anteontem. Não tem 100 anos, não é? Um produto urbano que não tem 100 anos. Agora, também depende do tipo de fado. Está a falar de quê? Fado de Lisboa? O fado académico estudantil de Coimbra tem uma origem completamente diferente. Tem a ver com os cordofones. Quando é que começam os cordofones a acompanhar fado? Exatamente a partir, provavelmente, do século XVIII, porque antes disso o povo não tocava violas. E o que se tocava na cor, quando ele não sabia fado. Portanto, o fenómeno de crescimento deste tipo de instrumentos e do aparecimento desses tipos de fenómenos urbanos, que são urbanos nos burgos, nos burgos se quiser, com acompanhamentos cordofones, são relativamente recentes. Estamos a falar de coisas de há 150 a 200 anos. Quando alguém defende a teoria, é por aqui. Claro que vai elencar todos os argumentos que levam a concluir que é por aqui. Mas, por outro lado, isto não é por aqui. Isto é por outro lado. Elenca todos os argumentos. É evidente. Vamos encontrar as licências de fado nas cantigas de África, nas cantigas da Beira Baixa. E agora me pergunto a mim próprio. Mas as cantigas da Beira Baixa não tiveram alguma coisa a ver com a África? Então, nós não tivemos brebés a subir por esta península acima, que ficaram cá, somente e apenas cerca de 850 anos, antes dos ditos cristãos os terem... Também sabemos que não é verdade. A mistismação também se fez, não é? Ninguém expulsou ninguém. Ninguém expulsou ninguém. As pessoas vão-se assimilando. Quer dizer, a origem... Quero que lhe diga a minha verdade, a minha opinião. Eu acho que essa discussão é completamente estéril. O Sardinha e o Adel Saldraguardo publicaram um livro com esta graçura e com não sei quantas fonogramas de acompanhamento. Mas, na realidade, o que ali está compilado podia ser usado para outro tipo de argumentação qualquer. Portanto, essa é a tese dele. E tenho mérito dele. Eu conheço o nome e tenho todo o meu respeito. Mas, sinceramente, não estou muito preocupado com isso. É muito mais importante, na meu ver, perceber o que o fato é, interpretá-lo do ponto de vista das suas estruturas, dos seus métodos, das suas sequências, do que propriamente estar aqui a discutir, que é uma discussão mistéria, de onde é que veio, porque pode ter vindo muitos estudos. E há muitas teses sobre isso. Não confio. Acho que veio de todos os lados. Eu só... A meu contato com estes temas, eu não sou um antropolo propriamente, não é? Mas, lembro-me de que, quando ouvi os vinis publicados por Jaco Médi, na Fundação do Suponho, porque pela Fundação do Bem, que é no... talvez por identidade qualquer, mas tinha aquela capa de saratilheia. Exatamente. Eu não tinha dia para os comprar, mas eu tinha um amigo meu que tinha. Eu ouvi aquilo, quando já era adolescente ou alguma coisa, e eu fiquei completamente transtornado, francamente. De tal modo que até depois concorri com outros amigos meus, e até fui a provar, mas não aceitei, pelo American Field Service. Fui passar um ano aos Estados Unidos e fomos a provar uma das perguntas que eles vos fizeram, porque nem me fizeram mesmo. Vocês fizeram aos outros. Era, se fosse elevar-se alguma coisa representativa de Portugal, o que é que levava? Como livro, o que é que levava? Respondi qualquer coisa, já não me lembro. E, como música, eu disse, levava um ou dois desses discos do Jacopo. Porque, para mim, foi uma coisa perturbante ao máximo, ouvir pela primeira vez música do povo português. É, mas isso lembra-nos para um... Não é só do povo português. É de uma remuniscência que identificou que nós temos uma tradição moral, até essa altura, riquíssima. Mas ele vinha da Córcega, e, antigamente, noutros países já se tinha perdido, assim como se vai perdendo uma certa biodiversidade com práticas agrícolas, também se vai perdendo a diversidade cultural com outro tipo de práticas, e quero dizer com isto, de seguir. Se comentar, eu estive na quinta-feira passada, em Serpins, numa coisa chamada Congresso de Música Afetiva, organizada por um senhor meu amigo, chamado Tiago Pereira, que faz, hoje, o que fez o Jacomé e o Ernesto Viggo de Oliveira, para este país a mais recolher e agravar e trabalhar pessoas. E, a dado passo da conversa, alguém dizia o seguinte, o ser humano, do ponto de vista genético, está há 10 mil anos a esta parte, estará chegado onde chegou, está geneticamente programado para recuperar. Toda a música, toda essa música, que chega, por virtude das pessoas que ainda a recolheram nos anos 70 ou 80, em grande parte são músicas de cooperação, são músicas de trabalho. O ano tem 365 dias, e a música do ano tem 365 dias. Depois houve o advento de outras coisas, nomeadamente a facilidade de ouvir música, que veio muito matar isso, depois vieram as máquinas agrícolas e inutilizar essas canções, que eram canções de coordenação do esforço, deixou de haver-se fiadouros e serões a apanhar o língu e etc, porque isso passou a ser feito por máquinas, e essas músicas de cooperação foram desaparecendo. Ficou ainda o ato reprodutivo, as canções de embalar, que hoje as pessoas vão tendo cada vez menos filhos, mas acho que não lhes vão cantar depois de adormecer, e ficaram os dias de festa. E os dias de festa são três por ano, não são 365. Portanto, há 362 dias de música que caíram no Tinteiro, e depois apareceu um fenómeno pernicioso, chamado Música Folta, que pretendia, a seguir, há algo mais pernicioso ainda, que é para os reis folclores, que pretendia levar ao palco reminiscências de uma música dita tradicional, à qual iam dever o quê? Os três dias de festa, porque o que é que eu vou tocar para um palco para animar as pessoas? Os três dias de festa? Eu não vou para um palco. Numa praça, num festival cheio de gente, cantar uma música de fiador, que ficou de três horas a cantar uma lenga-lenga que não chega ao fim, as pessoas vão-se todas embora. Portanto, fomos, de um ponto de vista comercial, à música do ano inteiro, buscar apenas um bocadinho para nos aproveitar. Porém, os últimos anos, se quiser, as últimas duas, três décadas da evolução do ser humano, têm contribuído sucessivamente para que essas músicas, que são sobretudo músicas de cooperação, percam o significado. Porque a nossa sociedade deixou de ser uma sociedade de cooperação, para ser uma sociedade de competição. Eu acho, se não for melhor que o meu vizinho, percam o meu emprego. Eu acho, se não conseguir aquela candidatura, se não for suficientemente eficiente, tenho mais de 300 que concorreram ao mesmo lugar. Portanto, nós, enquanto ser humano, enquanto espécie, devíamos poder sobre isso. Porque nós estamos gradualmente a deixar de recuperar, a começar a competir. E isso não só tem a ver com o nosso ADN, com aquilo que nós vamos ser daqui a 10 mil anos, se que formos, mas tem a ver com o nosso mercado cultural. Porque, realmente, há aqui um corte, pode-lhe chamar quase epistemológico. Porque, hoje em dia, qual é o sentido das pessoas se juntarem para cantar? Pois, se já não trabalham juntas, se já não fazem esforço conjunto. Hoje em dia, lembrava um campo, é um homem e um trator. Já não era uma multa da legenda se achou na mão. Ou, para fazer assim, quando teria assim sucessivamente. Isso desapareceu. Portanto, passámos a ser um oceano de competição e um oceano de cooperação. Logo, a nossa cultura, o nosso constitucionário, esse constitucionário, caiu em desuso. E, efetivamente, já não nos representa. Só nos representa enquanto memória. Mas já não é a nossa identidade. A nossa identidade hoje é outra coisa completamente diferente. E é sobre isto que, se calhar, falar sobre estas coisas, ajuda a refletir. Isto é o que eu penso. É, também típico de nós, cidadinos urbanos, eu, por exemplo, negocio também na cidade, não é? Termos, e no meu carro, o meu pai não tinha carro, portanto, só muito tranquilamente, me apercebi do que era o nosso próprio país e das paisagens, por ser arqueólogo e andar a calcular até à boleia, por todas as maneiras. E aqui no norte de Portugal, por exemplo, só comecei a perceber, ou a saber o que isto era, quando vim para cá em 75, porque eu tinha vindo ali abaixo do Porto, mais nada. Não conhecia nada. Era aquele ispoleta proficiente, típico. Quer dizer, não conhecia mais nada. E, de facto, apercebo-me cada vez mais, não é? Desta realidade da música como uma coisa extraordinariamente importante. E lembro-me até de uma frase do nosso amigo e mentor, de alguns de nós, Tim Ingold, que é meu amigo e que é um entrepólogo bastante bom, e que tem a ideia seguinte, que é que a fala, o facto de nós podermos seres falantes, não é? E até somos seres falados, mesmo antes de ser falantes, já falam de nós, não é? Quando somos bebês no ventre da mãe ainda, ou bebês já, portanto, vindos à luz. Mas esta ideia de que música e fala, não é? Inicialmente eram unidas, ou seja, a separação para um lado da poesia, digamos assim, por exemplo, ou da literatura, ou da fala, e para o outro lado da música, não é? Que será posterior a essa espécie de simbiose mais antiga, claro, através de nós na mitologia das origens, não é? Que é sempre muito duvidosa. Mas é muito interessante, quer dizer, a ideia que ele tem, quer dizer, que realmente a expressividade do ser humano, que é diferente da expressividade dos animais, porque lá está, muitas pessoas também tendem a fazer um contínuo, não é? Hoje em dia há metacibiologia, não é? Um contínuo entre o animal e o ser humano. E há, de facto, um contínuo, nós somos animais. E, de facto, os animais também emitem uma quantidade, uma variedade de sons fantásticas, não é? Os chimpanzés, então, são capazes de 60 ou 70 sons diferentes, não é? Os pássaros, nem falarem, por aí fora. Mas, enfim, há até aquele aspecto de, não sei se as baleias, ou o que é que emitem os sons de baixo de água, porque se ouvem, o que é onde se sabe. Mas, a coisa é que nós temos uma fala diferente que é a linguagem articulada, a linguagem significativa, significante. É, exatamente.